MÚSICA MÚSICA Salve, salve galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne, é isso aí galerinha. Boa, boa, trazendo pra vocês aqui mais uma de minhas builds de fuzil arco leve, esse belo fuzil arco leve aqui, onde eu utilizo munição, munição de gelo, é um fuzil arco que eu utilizo munição de gelo galerinha, é isso aí, munição específica aqui dele é de gelo, então vou tá falando aqui da build, tá mostrando a vocês, e logo em seguida tá encarando aí um monstro, beleza galerinha? Mas antes disso, lembrando a vocês, não esqueça de assinar lá, dar um joinha, quem puder se inscrever no meu canal, né, chamar os amigos para verem conhecer, eu agradeço demais aí galerinha de coração, beleza? Dito isso, bora lá conhecer a build, bora! Bom, o fuzil arco leve é o bombardeiro Kijar de gelo, né, se pega na Cuvitarot, lá na Cuvitarot, no cerco dela, eu tô utilizando essa skin, que é a skin do Beltodos, né, pra ficar bem estilosa, ficou bem bacana a skin do Beltodos no fuzil arco, então, fuzil arco de gelo, munição, lógico, o que nós iremos utilizar é a de gelo, né, fuzil arco bem bacana, ele também utiliza a exaustiva 1, sonífera, venenosa, curativa, né, bem, bem legal, sedativa também, cortante e tal, mas o nosso objetivo é munição de gelo galerinha, bom, é, os status são aqueles ali, 3, 4, 1 de ataque, afinidade 38%, o desvio dele é médio, 3, supressor de recuo, que é o modo personalização, e mais alcance amplo galerinha, e tem uma vantagem desse fuzil arco, que ele também já vem aí, né, com um bônus de defesa mais 20, que isso é bem bacana, fora o elemento crítico, que é a habilidade desse, do fuzil arco aí, que já, né, elemento crítico, bom, o amuleto desperta 3, não pode faltar, né, pra aumentar aí mais munição, elemento, afinidade temporal, é o que eu utilizo aqui, né, nessa build, e o 7, o 7 é esse daqui galerinha, 5 partes aqui da safjiva, eu utilizo aí 5 partes da safjiva, né, é um 7 que eu utilizo aí, na maioria da mais build de fuzil arco aí, com dano elemental, né, são 5 partes aqui, né, utilizando 5 partes, nós iremos aí, habilitar o selo da safjiva nível 5, né, que aumenta ainda mais os ataques com armas impune, galera, então isso é muito bom, essencial aí, né, bem bacana aí, pra esse tipo de build, beleza, vamos tá falando aqui agora, de cada parte em questão, a coroa, ela vai nos dar aqui, tempo de esquiva e reforço crítico, mais um engaixo nível 4, dois engaixos níveis 1, peitoral, temos resistência flagelo, e reforço crítico, um engaixo nível 4, engaixo nível 2, o avan-braços, resistência flagelo também, o engaixo nível 4, dois engaixos níveis 2, cinturão, vai nos dar aqui, tempo de esquiva nível 2, o engaixo nível 4, o engaixo nível 1, e as botas, que é, bota da safjiva alfa, né, eu botei alfa pelo fato de ter um reforço, um poder máximo ali, achei bem bacana, né, o poder máximo, é, o engaixo, é um reforço crítico, é, o engaixo nível 3, o engaixo nível 2, o engaixo nível 1, galerinha, tá aqui o set que eu utilizo aqui nessa build, né, set completo da safjiva, o set completo aqui da dona safjiva, e os adornos, bom, os adornos, galerinha, o bombardeiro que já, ele não vem com engastes, a gente tem que pôr engastes nele, coisa que eu não fiz, a única melhoria que eu fiz aqui, acho que eu não falei pra vocês, do fuzil arco, foi aquele ali, ó, aumento de afinidade e mais elementos status, foi a única coisa que eu fiz ali, né, nas terras guias pra aumentar aqui o fuzil arco, mas, ele não tem engastes, né, então não tem engastes, é, na coroa eu botei aqui, joia de furor 4, vitalidade e uma joia de hada, no peitoral, especialista 4, atenuadora 2, no avambraço, joia de hada mais 4, 2 atenuadoras, né, é, no cinturão, joia de vitalidade e furor, mais uma especialista, e no, nas perneiras, 2 potente, né, pra fechar o poder máximo nível 3, que, é, aumenta a afinidade em 30%, bem bacana, e mais uma vitalidade aqui, pra fechar a minha vitalidade, galerinha, no manto, 2 especialista, foi o que eu botei, vão ficar daquele jeito ali, as habilidades, reforço de vida 3, ataque de gelo 3, mais munição 3, olho crítico 3, reforço crítico 3, né, exploração de fraqueza tá no máximo, indigna nação 3, tempo de esquiva 3, poder máximo ficou também no máximo ali, e, elemento crítico, e resistência a flagelo tá vindo aqui, um do set, e o elemento crítico do fuzil arco, galerinha, belezinha, tá aqui o set, vamos pegar agora um bicho, eu acho que vai ser o Basel, eu vou encarar o Basel vulcânico, com essa bela build pra vocês verem, beleza, vambora então, bora lá, vem comigo, galerinha, Bom galera, chegamos aqui, exatamente no Basel, bora lá, parti pro bicho, já ficou nervoso ali, já me viu, então vambora, vou começar com munição de veneno, munição de veneno, pra dar aquela envenenada bonita no bicho, já pegou veneno, a gente agora utiliza o gelo, olha o ataquezinho bacana dele, vamos lá, E caralho, ele aqui não é muito bom, porque o lugar aqui é pequeno, ele só fica fazendo isso, ele vem correndo pra lá e pra cá, o danozinho tá bem bacana, hein galera, é um belo dano, Belo dano, Oxe, ele foi pra lá, vem cá doido, bom, agora ele já tá meio que aceso, tá dando 62, 40 galera, o dano aqui, bom, acertei ali no rabinho dele, 71, 38, quebrou, tá quebrando umas partezinha dele, nossa, ele berrou, me paralisou, me pegou, preciso acertar nele, pra encher o meu life, ô Basel, vai dessa área, vai bicho, desce cara, é que essa área aqui é muito chata, e agora que ele vai ficar mais chato ainda, com esse negócio aqui, tá quebrando pelo menos, bom, agora ele vai descer, que bom, agora sim galera, eita, nós, ele é bem chatinho nessa área, bom, bora, agora melhorou, melhorou, melhorou pra gente, agora a área aqui é mais ampla, tenho mais como eu, me movimentar, pronto, e tomar cuidado com essas bombas azuis aí, perigoso isso, dá um dano, deu uma quedinha ali ó, quedinha marota dele, tá aí o dano galera, é um dano bem bacana, um belo dano, é um belo dano aí, eu vou pegar esse negócio aqui, isso aqui muito me interessa, um belo dano, tomar cuidado com isso dele, nossa, olha, quebrou filho, ainda quebrou mais uma parte, apagou, tá levando uma sacode, bom, deixa eu descer, oba, vou botar uma bombinha na cabeça dele, né, ó, bombinha, uma, duas, três, pronto, pronto, ó, 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 Eu acho que tem uma erva aqui que dá pra pegar Cadê ela? Ah, já peguei? Não Tem mais uma bem aqui, ó Vou pegar essa erva Assim eu não preciso voltar na base, galerinha E pego essa aqui também, ó Pronto Mais três aqui Opa Ah, tomei uma bombada Bombada nas costas Não vale, Basel Não consegui upar Vou encher meu life Tenho que tomar alguma coisa aqui Olha o perigo Oxa vida Perigo Ai Quase, quase Basel é safado Ele fica em cima Ih, agora que complicou Vou vir pra cá Fiquei preso na parede Mas consegui escapar Pronto Toma mais, Basel Bicho danado Bicho danado Galera Tomando cuidado com essas bombas que ele deixa aí Dá pra pegar aqui mais uma erva de neve E mais uma erva de neve Eu acho que lá embaixo a gente consegue finalizar, hein galera Eu vou botar aqui o meu lampejo E vambora Eu acho que aqui eu finalizo A gente machucou bastante ele Contanto que não venha ninguém atrapalhar Nenhum intrometido, né Caiu Caiu Caverou, galerinha Caverou Vamos capturar ele aqui Pra gente fechar Bom, galerinha Tá aí A buildzinha aí De fuzil arco leve Com Elemento gelo Pra tá encarando aí Esses monstros aí Que tem aí Fraqueza a gelo Beleza, galerinha Então é isso aí Valeu E até a próxima build Valeu, galerinha Valeu, galerinha Valeu e fui E aí E aí E aí Obrigado.